Está entrando no ar, programa Academia de Pais, construindo pontes de relacionamento entre pais e filhos. Produção e apresentação, Adeilson Salles. Olá amigos, amigas, papai, mamãe, garotos, garotas, que alegria a gente poder voltar, adentrar aí a sua casa, o seu carro, pelo celular, pelo notebook, enfim, por toda essa maravilhosa tecnologia que nos aproxima, para trazer mais uma vez para você o nosso Academia de Pais, pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora do bem, da paz, da família, e a gente já está bem feliz por estarmos aqui fazendo parte dessa família, nessa rádio tão tradicional, tão respeitada no meio espírita e também fora do meio espírita. Uma rádio que traz uma mensagem diferenciada. E o Academia de Pais é essa proposta de nós conversarmos sobre um assunto tão importante, que é o relacionamento entre pais e filhos, pela ótica da doutrina espírita. Somos convidados aqui, todas as quintas-feiras, às 17 horas, e aos sábados, às 22h30, a ocupar esse espaço para trabalhar assuntos importantíssimos na dinâmica da nossa vida, para o equilíbrio da família. E é claro que a gente pede licença mais uma vez, para poder falar o seu coração, papai, mamãe, jovem, educadores, e a gente tem um canal aberto, em que vocês podem entrar em contato conosco diretamente, que é através do nosso e-mail. O nosso e-mail é acadpais, A-C-A-D-Pais, tudo junto, né? acadpais, arroba, radiorio de janeiro, ponto am, ponto br. Você acessa esse e-mail, escreve para a gente, testando suas críticas, comentários, propondo pauta, fazendo perguntas, e a gente vai aqui abordar e conversar um pouquinho sobre esse universo tão complexo, que são os relacionamentos entre pais e filhos. Então, a nossa Academia de Pais está no ar, para entrar no seu coração, e também pedir licença para conversar um pouquinho sobre os assuntos que importam tanto a sua vida, a nossa vida, né? Já que a educação dos nossos filhos, sem dúvida, é algo muito importante, e a gente não se cansa de bater naquela tecla da necessidade de dar aos nossos filhos uma educação que os auxilie amanhã a lograrem uma formatura acadêmica valorosa que vai lhes garantir a subsistência. Mas, em contrapartida, a gente alerta que, em primeiro lugar, eles devem receber aquela educação que vai fazer a diferença na vida deles. E hoje eu queria falar sobre um assunto que é um tanto quanto delicado e que choca muito os nossos corações quando a gente se depara com uma notícia dessas, né? E, infelizmente, essas notícias vêm se tornando rotina. Rotina em uma sociedade que se encontra aturdida. Mais uma vez, nós todos nos tornamos, nos escandalizamos com a morte das crianças, né? De jovens, através da violência, seja através dessa coisa horrorosa que são as balas perdidas e também dos processos de violência doméstica. E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre a violência que nós, muitas vezes, exercemos contra os nossos filhos. Não se trata apenas da violência física, da agressão física, de bater. Mas eu quero me deter, principalmente, naquela violência silenciosa do dia a dia que pode se manifestar através, principalmente, da indiferença. A indiferença é, sem dúvida alguma, também uma manifestação violenta. A indiferença é uma atitude que agride os nossos filhos, diminui a autoestima deles, onde nós revelamos toda a nossa perturbação enquanto adultos, como pessoas desequilibradas. E, há alguns anos atrás, eu não me lembro exatamente há quanto tempo, ocorreu no Rio Grande do Sul, um crime contra um garoto, o Bernardo. E esse crime chocou o país inteiro. O pai do Bernardo era médico, né? É médico, está condenado e preso. E a madrasta do Bernardo, também, que era uma pessoa esclarecida, e o processo chegou à conclusão, às investigações, de que o pai e a madrasta haviam matado o menino, o Bernardo. Então, quando a gente se depara com uma notícia como essa, é evidentemente que nós ficamos chocados, né? Como é que pode o pai, ou a própria mãe, ou mesmo a madrasta, ter coragem, né? Ou qualquer pessoa ter a coragem de matar uma criança, né? E, estudando a questão, de maneira muito séria, eu queria falar, não especificamente dessa morte, que é a morte física do crime consumado, mas falar das outras mortes, as pequenas mortes, que vão acontecendo no dia a dia, e que vão precedendo essa tragédia. Quando existe a consumação do crime, é porque já vinha se desenvolvendo um processo de perturbação emocional de pessoas desajustadas, incapazes, despreparadas para cuidar e para educar uma criança. Pessoas que acabam priorizando outras coisas na vida que não a educação dos filhos. E quando nós assumimos o compromisso da paternidade e da maternidade, nós precisamos ter consciência que é um compromisso que se assume para a vida toda. Então, é evidente que com a presença dos filhos, algumas limitações serão impostas para o casal, que tem necessidade de buscar lazer, de ter uma vida a dois. Mas essa vida a dois, a partir da gestação de um filho, ela vai ser deixada de lado, ela vai ser vivida nos momentos possíveis, né? E todos devem ter consciência de que dali para frente terão que conviver com mais um personagem, com mais um morador na casa, alguém pelo qual os papais, as mamães, os educadores deverão ter responsabilidade para o resto da vida. E o caso do Bernardo, ele chama a atenção porque o Bernardo, antes da consumação do crime, ele pediu ajuda, ele chegou aí no Ministério Público, ele pediu ajuda para várias pessoas e ninguém prestou atenção no menino. Eu cheguei a escrever um livro, que eu dei o nome de Diário de um Fantasminha, para crianças, né? É onde eu me inspirei nessa história, não escrevendo a história do Bernardo em si, mas me inspirando naquelas crianças que estão dentro de casa e que são invisíveis aos olhos dos pais, dos educadores. São verdadeiros fantasminhas. Diante dessa realidade, o Bernardo foi assassinado, mesmo tendo pedido socorro, e nós, enquanto sociedade, não vimos o Bernardo. porque na sociedade local onde ele estava inserido, onde ele vivia, o menino já transitava e já reclamava para muita gente de que era maltratado. Mas ninguém valorizou a voz de uma criança, e isso é um erro muito grande quando nós não valorizamos a voz de uma criança. Então, ele era um menino invisível, era um Fantasminha. E isso acontece muitas vezes dentro da nossa casa, quando as crianças nos buscam e nós lidamos com tudo aquilo que ela traz, desconsiderando a importância e o peso que a situação que ela relata tem no mundo dela. O que ela fala, o que ela conta, o que ela reivindica, tem a ver com as necessidades dela, não com as nossas enquanto adultos. E nós nos equivocamos muitas vezes quando a criança nos busca, nós alegamos não ter tempo, nós não conseguimos lidar com a criança com paciência, nós não conseguimos ir ao mundo dela e educação para ser exitosa, para funcionar. O educador tem que ir ao mundo da criança para descobrir quais são os anseios dela, quais são as necessidades, qual é o problema que ela está vivenciando, o que é que está afligindo. Então, a gente tem notícias de crianças de 11 anos que tentam o suicídio. Como é que pode, né? Como é que essa criança chegou nesse estágio de praticar, tentar o suicídio? Evidentemente que ela já experimentava algumas mortes antes, mortes emocionais, as mortes advindas da falta de afeto, da solidão, do abandono, da orfandade emocional, que é aquela criança que é órfão, tem pai, tem mãe que estão em casa, mas os pais não estão lá dentro da vida da criança. E é claro que todo um quadro de dor acaba se desenhando diante dos nossos olhos quando a gente observa que uma violência chega até o mundo de uma criança através do abuso sexual, através da violência, do espancamento, né? e muitas das vezes o índice de crianças que são abandonadas afetivamente, que são órfãos, tendo pais dentro de casa, esse número é muito grande. É muito grande. É preciso que se fale, se estude e se converse acerca da responsabilidade de se ter um filho e de tudo que ele traz de compromisso para a vida dos pais, dos educadores, dos responsáveis por essa criança. Sejam eles quem forem. É preciso então que nós lancemos um olhar mais abrangente para essas questões e até sobre a nossa própria conduta como educadores para verificar se não estamos também praticando algum tipo de violência. A palavra violência pode soar como uma palavra muito forte, mas a violência ela se dá de maneira sutil às vezes marcante, porque é aquela violência que afeta a alma, que vai no coração, que deixa a criança insegura com relação a si mesmo. Então, esse nosso momento, né? Atual, em que nós estamos dentro de casa, vivendo um isolamento social, ele serve para que todos nós aproveitemos esse instante para nos educar com relação à dinâmica do convívio, da aceitação, do interesse pela vida daqueles que partilham a família conosco. Onde quer que estejamos, devemos prestar atenção dos nossos filhos e também para aqueles que têm adultos, idosos em casa, melhor dizendo, nós devemos ter em mente que os nossos idosos também precisam de atenção e que eles também são muitas vezes vítimas de violência. Nós estamos chegando no final desse nosso primeiro bloco, aqui do nosso Academia de Paz, mas eu te convido a estar conosco sempre às quintas-feiras, às 17 horas, e aos sábados, às 22 e 30. Nós voltamos já para o segundo bloco do nosso Academia de Paz, falando sobre aquela violência invisível que precede crimes e, enfim, as arbitrariedades das quais as crianças são vítimas. Nós voltamos já com o nosso Academia de Paz na Rádio Rio de Janeiro. Nós estamos voltando para o segundo bloco do Academia de Paz, hoje tratando de um assunto muito delicado que é a violência contra as crianças, violência física e também a violência emocional, a violência do abandono afetivo. Mas eu quero te passar, amigo, amiga, papai, mamãe, educadores, garotos, garotas, o nosso e-mail para que você possa entrar em contato conosco, tendo esse canal direto aqui comigo, propondo pautas, criticando, elogiando, reclamando, fazendo perguntas para que a gente possa trabalhar aqui no nosso Academia de Paz, ok? Então, anota aí, acadpaz, A-C-A-D, paz, tudo junto, acadpaz, arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br, acadpaz, arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Nós falávamos no primeiro bloco acerca daquele crime que chocou o Brasil inteiro, ocorrido no Rio Grande do Sul, contra o menino Bernardo, o pai médico, e a madrasta estão presos e respondendo por esse crime. Mas nós temos aqui hoje, também como caso, infelizmente, para comentar, algo tão terrível quanto o assassinato do Bernardo, e que ganha uma conotação muito dolorosa para nós, que é também a morte do menino Rafael, ocorrida também, coincidentemente, no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. E no caso do Rafael, ele foi morto pela própria mãe. A princípio, quando encontraram o corpo do menino, ela negou, mas, depois das investigações serem concluídas, constatou-se que o Rafael foi asfixiado, foi enforcado, né, pela própria mãe, que antes de matar o filho, ela deu para ele remédio, o dopando, que evidentemente facilitou para que ela cometesse tal ato. e aí, a gente começa a pensar na questão desses crimes e na premeditação de uma situação como essa, da frieza dessa mãe, o nome dela é Alexandra, para levá-la a dar cabo da vida do próprio filho. e a gente não consegue entender e digerir muito bem se nós não colocarmos aí a lente da reencarnação, das vidas passadas, em que nós nos comprometemos de certa forma com outros espíritos e que acabamos voltando, né, na presente encarnação, tendo esses espíritos com os quais nós revelávamos um certo antagonismo, né, uma grande dificuldade de se relacionar ou nós enganamos ou fomos enganados, o que acontece é que nos relacionamentos familiares, em qualquer relacionamento familiar, pode acontecer de um membro da família experimentar um sentimento de aversão para com o outro, seja no papel de filho, de pai, de mãe, não importa. O que a gente sabe que acontece mesmo e a reencarnação nos comprova isso é essa aversão que surge de maneira sutil e nós não conseguimos entender, porque no conceito geral, relacionamentos familiares são relacionamentos que devem ter e guardar harmonia nessa dinâmica. Daí a necessidade de nós começarmos a nos debruçar sobre os casos, esses sofrimentos que a gente acaba testemunhando em sociedade com a lente da reencarnação. Caso contrário, fica muito difícil, porque um caso como esse em que a mãe asfixia o próprio filho premeditando a morte do filho, nós podemos até dizer que existem pessoas desequilibradas e desajustadas, mas como somos espíritas e sabemos que tudo advém da condição do espírito, do seu estágio evolutivo, das prioridades que ele tem para a vida dele, daquilo que ele alimenta, daquilo que ele valoriza, que ele cultiva na sua vida, é claro que existem também influências espirituais. Paralelo à nossa vida, existe uma dimensão espiritual pulsante, nós transitamos entre os desencarnados e os desencarnados transitam conosco e permanecem ao nosso lado consoante os interesses, os sentimentos e pensamentos que cultivamos. Por isso, é que no caso como esse da mãe, e a gente quer deixar bem claro aqui, que nós poderíamos, inadvertidamente, a maioria das pessoas faz isso, se junta na fila daqueles que querem atirar pedra, porque jogar pedra é sempre mais fácil, não é? Isso não dá um álibi para a mãe para que ela possa cometer um crime dessa natureza, mas é importante que a gente entenda que ela tem que pagar pelo crime que ela cometeu, já está pagando porque está presa, privada da liberdade, mas certamente ela vai conviver por muitas existências ainda, com peso e com remorso, que nem eu, nem você, amigo, ouvinte, papai, mamãe, podemos avaliar como é que alguém vai conviver com a própria consciência depois de dar cabo da vida do próprio filho, por isso é que jogar pedra é muito fácil, então por mais que seja doloroso e que nós criemos dentro da gente uma aversão com relação à mãe, por que não orar por ela, por que não orar também pelo Rafael, levando uma vibração de, pelo menos de compaixão, em direção a esses espíritos que passam por essa prova dolorosa, né, é evidente que nada justifica um crime bárbaro como esse, mas o que leva uma mulher a matar seu próprio filho? Quais eram as prioridades da Alexandra em sua compreensão de vida? Além dos complexos e relevantes conflitos emocionais de que ela deve ser portadora, da possível educação opressora que tenha recebido também, será que existem componentes espirituais? E é claro que existem, né, num caso como esse. Todos esses fatores precisam ser considerados. Não dá apenas você colocar ela na vala comum de assassina, né, porque a própria doutrina que nós abraçamos nos pede de fato um olhar que vá além das circunstâncias, das circunstâncias materiais do ato em si que é bárbaro, né, que nos fere, nos entristece e provoca uma dor imensa nas nossas almas. Mas assim, a gente podia avançar um pouquinho na vida da Alexandra pensando na educação que ela recebeu. Qual será a educação que os pais ofertaram a ela? Será que ela teve paz? Será que ela foi abandonada? Você pode me dizer assim, não, isso não justifica. É claro que não justifica. É o espírito que vai decidir sempre o caminho e o rumo que ele quer tomar. Não justifica. Mas eu preciso dizer para você que para algumas mentes situações que chocam a maioria das pessoas não chocam essas mentes que estão entorpecidas e adormecidas muitas vezes na baixa autoestima, no sentimento de revolta, de vingança. Muitas dores na nossa alma elas são alimentadas, nós não conseguimos identificar o ponto onde ela aconteceu, mas elas aconteceram em alguma situação traumática no nosso próprio desenvolvimento enquanto crianças e a gente não consegue identificar muitas vezes essas coisas. Por isso que a doutrina espírita ela é fantástica quando ela nos traz a compreensão de que nós podemos olhar para qualquer situação um pouco mais além daquilo que os nossos olhos contemplam. Então eu convido você, amigo, amiga, papai, mamãe, educadores a partir de agora olhar para as nossas crianças dentro de casa olhar para as pessoas com as quais nós convivemos nossos pais nossos irmãos de uma maneira um pouco mais abrangente de uma maneira que nos auxilia a perceber algo além das aparências além do corpo um olhar mais transcendente um olhar que nos permita enxergar a complexidade que é cada criatura cada espírito e isso evidentemente vai abranger uma série de questões vai abranger muitas realidades se nós somos espíritos imortais e cada um se apresenta dentro do grupo familiar trazendo a sua própria biografia né nós temos histórias diferentes e ali quando a gente se reúne e que os conflitos começam a se revelar no dia a dia cada um de nós aí vai ter um pouco de dificuldade dificuldade de lidar com o diferente e aquele diferente dentro de casa parece que está ali só para nos perturbar nos cutucar e nos desafiar então a Alexandra assim como o pai do Bernardo também no Rio Grande do Sul a madrasta o que será que essas criaturas trazem dentro de si? existem pessoas tão limitadas espíritos tão limitados que eles não conseguem ter percepção clara sobre afeto sobre respeitabilidade e uma ideia realmente clara sobre o que é família sobre valores humanos são espíritos que ainda transitam numa faixa de uma certa barbárie e isso pode fazer com que entre o interesse que eles tenham do prazer do gozo da vida material e uma criança que vive me apurrinhando vive me perturbando tomando meu tempo e não deixando com que eu vá para os compromissos que me dão prazer a mente ela é tão frágil o espírito é tão perturbado e também influenciado por outros espíritos o que desencadeia e deixa muito claro processos obsessivos a pessoa acaba num momento de loucura praticando um crime abominável como esse então a gente continua lamentando com tristeza a morte do Rafael como lamentamos a do Bernardo lamentamos também pela Alexandra mas pedimos a Deus que dê a oportunidade desses espíritos aprenderem em algum outro momento num reencontro de resgate e aprendizado comum o nosso academia de paz vai ficando por aqui eu deixo pra você o nosso abraço carinhoso te convidando a estar conosco todas as quintas-feiras às 10 horas ou perdão às 17 horas e aos sábados às 22 e 30 às quintas às 17 aos sábados às 22 e 30 academia de paz na querida Rádio Rio de Janeiro a emissora do bem da paz e da família acabamos de apresentar a academia de paz um programa que estimula o bom relacionamento entre pais e filhos produção e apresentação Adeilson Salles Adeilson Salles Música 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 Música